Salve, 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 meus amores, salve minhas uvas, meus docinhos de coco, meus bebês, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso A Segunda Fase Certa. Eu sou o professor Rodrigo Rabelo, professor de Direito Constitucional aqui do JUS 21, e nós hoje temos a missão de lhes guiar nesse mundo fabuloso, fantástico, que é o mundo do direito constitucional. Nós vamos resolver quatro questões subjetivas de direito constitucional nos moldes da prova da segunda fase do exame de ordem, para que você possa, de fato, escolher a segunda fase certa. Lembrando a vocês que a segunda fase em direito constitucional, no tocante à peça prática ou profissional, é uma segunda fase tranquila. Afinal de contas, temos um baixo quantitativo de peças, comparando com outras áreas, e são peças de fácil identificação. Afinal de contas, cada uma tem suas particularidades, suas peculiaridades, portanto, dificilmente há como confundir a peça prática ou profissional da segunda fase do exame de ordem. Mas nós sabemos que a prova não é somente peça prática ou profissional, porque a prova também é composta de quatro questões subjetivas. E é aí onde nós vamos tratar desse assunto nessa aula de hoje. Então, sem perder tempo, sem guiar e guiar e ligeiro feito coceira de cachorro, vamos lá responder a nossa primeiríssima questão. Olha só. Pessoal, nós estamos aí diante da primeira questão que eu trouxe para vocês. Questão típica e a cara da prova da segunda fase do exame de ordem. Questão 1. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, em julgamento de apelação, recurso de apelação, onde existia um incidente de inconstitucionalidade, decidiu por não aplicar a Lei Federal X, objeto da argüição incidental, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. Observando que o plenário do tribunal ainda não havia apreciado a matéria, responda às questões a seguir, com base na Constituição da República Federativa do Brasil e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Crianças, nós estamos diante de uma questão que versa sobre controle concreto incidental difuso de constitucionalidade. Vejam que nós não estamos falando aqui do controle concentrado. Nós não estamos falando de um ADI, de um ADO, de um ADC ou um ADPF. Nós estamos falando de uma apelação. Apelação é o recurso interposto em razão de uma sentença proferida, onde você vai obter, tentar obter, melhor dizendo, a reversão daquela sentença no âmbito do tribunal. E aí, nesse recurso, o recorrente abriu um tópico dentro do mérito, argüindo um incidente de inconstitucionalidade. Vejam que a matéria constitucional aí, nessa questão, não é o objeto da ação. A ação não é para declarar a inconstitucionalidade da lei. A ação foi ajuizada com a finalidade de obter algum bem da vida. Entretanto, para chegar-se a essa finalidade, faz-se necessário que o tribunal entenda que a lei que estava substanciando, que estava embasando a sentença, é inconstitucional. Então, nós temos uma questão constitucional, um incidente de inconstitucionalidade, dentro de uma apelação, que foi submetida à primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. E aí, o que aconteceu? Essa Câmara Cível decidiu por não aplicar a Lei Federal X, objeto da argüição incidental, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. Vejam, a lei goza de presunção de constitucionalidade. Ela deve ser aplicada porque ela presume-se constitucional. Ela só não será aplicada quando o órgão do poder judiciário declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. O órgão aqui, a Câmara Cível, não aplicou a lei e não declarou expressamente a sua inconstitucionalidade. Presta atenção nesse detalhe. Observando que o plenário do tribunal ainda não havia apreciado a matéria, responda as questões a seguir. Então, primeira alternativa. Alternativa A. A não aplicação da norma, argüida como inconstitucional, se deu de maneira correta, justifique. Em outras palavras, pessoal, o fato de a Primeira Câmara Cível não ter aplicado a Lei Federal X, ter afastado a sua aplicação, sem declarar a inconstitucionalidade, se deu de maneira correta, não. Não se deu. E se esse órgão tivesse declarado expressamente a inconstitucionalidade da lei, seria possível? Também não. E aí a resposta correta dessa questão é essa daqui. Olha só. Não. A decisão proferida pela Primeira Câmara, Primeira Câmara esta, que é o que nós chamamos, dentro da estrutura de organização do Poder Judiciário, de órgão fracionário, a decisão proferida pela Primeira Câmara, órgão fracionário do Tribunal, violou a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no artigo 97 da Constituição da República. Ainda mesmo que não tenha sido declarada expressamente a inconstitucionalidade da norma, presumivelmente constitucional. Ao não aplicá-la, o órgão também violou a cláusula de reserva de plenário, conforme súmula vinculante 10. Vamos entender o que é cláusula de reserva de plenário, que nós estudamos abundantemente no curso da segunda fase. Vamos ver a súmula vinculante 10 e vamos entender essa organização aí do Poder Judiciário. Vejam só. O que é que diz o artigo 97 da Constituição? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então vejam. Em controle concreto incidental, difuso, que vocês conhecem simplesmente por controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, um juiz de primeiro grau, ele pode se negar a aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional, declarando expressamente na sentença que entende que a lei é inconstitucional, fundamenta na inconstitucionalidade e profere a sentença. Quando essa sentença é recorrida e chega no tribunal, o que é que acontece? O tribunal vai ter uma exceção a essa regra de que todos podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Por quê? Porque a própria Constituição vai dizer que, se for um tribunal, ele só pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por maioria absoluta de seus membros ou dos membros de um órgão especial que eventualmente exista. Aí sim, eu poderei ter o tribunal realizando controle concreto de fuso incidental. Professor, mas na questão, não fala que existe um órgão especial? A Câmara Cível não é um órgão especial, não? Não, crianças. A Câmara Cível é um órgão fracionário. Fracionário. O que é um órgão fracionário? Vamos ver como é que se dá a estrutura dos tribunais. Como é que pode se dar a estrutura dos tribunais? Vem comigo. Todo tribunal é composto de um pleno. O que é o pleno, pessoal? É o total de membros do tribunal. Total de desembargadores. O número total de membros de um tribunal. Entretanto, os tribunais podem, vejam que não é obrigatório. Eles podem, nós estamos diante de uma faculdade, de uma possibilidade, criar um órgão especial. Esse órgão especial está previsto no artigo 93, inciso 11 da Constituição da República. Que diz o seguinte, olha, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, ou seja, os tribunais que tenham mais do que 25 membros, 25 desembargadores, poderá ser constituído um órgão especial, com um mínimo de 11 e o máximo de 25 membros. Para que, professor? Para exercer atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno. Então, vejam, nos tribunais muito grandes, nos tribunais muito grandes, é possível criar um órgão especial. Esse órgão especial, ele vai exercer funções delegadas do tribunal pleno. Então, você imagine, nós estamos aqui diante de uma situação fática. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 360 desembargadores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 360 desembargadores. Então, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são 360 desembargadores. Imagina se todo o processo em que fosse necessário declarar inconstitucionalidade em controle concreto e incidental difuso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu tivesse que ter a maioria absoluta de 360 desembargadores. Seria impossível. Aí, o que é que o tribunal faz? Em seu regimento interno, cria um órgão especial. Esse órgão especial vai ter, no mínimo, 11 desembargadores, no máximo 25. E dá a esse órgão especial competências que seriam, inicialmente, do tribunal pleno. Percebem? Então, é uma faculdade somente para tribunais muito grandes. Tribunais que tenham mais do que 25 membros. Beleza? Então, somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal pleno ou do órgão especial é que será possível a declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Prof, e o que é órgão fracionário? Gente, dentro da estrutura dos tribunais, em razão do volume de processos, eles, em seus regimentos internos, se subdividem em câmaras, em turmas, para agilizar o julgamento dos processos, legando ao pleno competências excepcionais, por exemplo, um agravo, competências atípicas dentro da lógica do exercício da jurisdição. Então, quando eu interponho uma apelação, ela não vai, em regra, para o pleno do tribunal. Ela vai para uma câmara do tribunal. Seja uma câmara cível, uma câmara criminal, uma câmara da fazenda pública, aí vai depender da lei de organização interna do poder judiciário de cada estado, do regimento interno do tribunal de cada estado. Mas vejam que o órgão fracionário, ele não é um órgão especial. É uma subdivisão que exerce funções jurisdicionais para agilizar a tramitação do processo. Então, vejam que na questão, eu estou falando da primeira câmara cível. A primeira câmara cível não é um órgão especial, é um órgão fracionário. E o artigo 97 da Constituição não fala em órgão fracionário. Fala em maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Portanto, o órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Em regra, não pode declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. E aí a gente vai voltar para a questão. O que é que pergunta a questão? A decisão proferida, violou ela? Foi de acordo com a Constituição? Não. Primeiro porque ela violou a cláusula de reserva de plenário do artigo 97. Porque ela deixou de aplicar uma lei presumivelmente constitucional. Deixou de aplicar uma lei presumivelmente constitucional. Por um órgão, essa não aplicação da lei presumivelmente constitucional se deu por um órgão fracionário. Não se deu nem pelo pleno e nem pelo órgão especial. Mas, prof, a decisão não declarou a inconstitucionalidade. Ok. Mas ela deixou de aplicar a lei. Aí a gente vai se socorrer da súmula vinculante 10, que diz o seguinte. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, foi exatamente o que aconteceu. A decisão do órgão fracionário não declarou expressamente a inconstitucionalidade, mas afastou a sua incidência, afastou a sua aplicabilidade. Então, essa decisão não seguiu, não se deu de maneira correta. Segunda pergunta nessa questão 1. Diante dessa situação, existe alguma ação cabível perante o Supremo Tribunal Federal para questionar o ato praticado pela Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado Alfa justifique e fundamente. Existe alguma ação perante o Supremo para combater essa decisão do tribunal que deixou de... do tribunal não, perdão, do órgão fracionário do tribunal que deixou de aplicar... deixou de seguir a súmula vinculante 10, que deixou, que declarou, não declarou a inconstitucionalidade, mas afastou a incidência da norma no todo ou em parte? Sim, pessoal. Quando a gente fala de súmula vinculante, quando a gente fala de efeito vinculante das ações de controle concentrado, a gente automaticamente vai lembrar que existe uma açãozinha constitucional chamada reclamação. Então, sim, existe uma ação cabível para ser proposta perante o Supremo. Em razão da violação à súmula vinculante 10, cabe propositura pela parte lesada de reclamação ou reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal nos moldes do artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição, que está aí na telinha de vocês. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que, indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então, galera, vejam, nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Galera que curte direito constitucional, já gosta de controle, muito provavelmente, depois do nosso curso, vai sair sabendo 10 vezes mais de controle. Questãozinha sobre controle de constitucionalidade, que nós sabemos que é matéria reiteradamente cobrada na prova da segunda fase do exame de ordem. Vamos para a questão 2 agora. Olha só, questão sobre direitos políticos. Vem comigo. Manezim de Tonha, prefeito do município Alfa, em segundo mandato de gestão. Ou seja, foi eleito e reeleito. Já visando a perpetuação de seu grupo político no comando do referido município, decide por lançar a candidatura de sua esposa Amélia para concorrer ao cargo de prefeita do município Alfa nas eleições que serão realizadas no ano de 2024. Até aí, ok, né? Ao consultar seu advogado, toma ciência da vedação contida no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Sabendo que sua esposa é inelegível, acorda a realização de divórcio para habilitá-la a concorrer ao cargo nas eleições. Ou seja, cônjuge ou parente com sanguíneo afim até o segundo grau, segundo o artigo 14, parágrafo 7º, não pode concorrer dentro do território da jurisdição do titular. Manézinho de Tonha, muito mala, malaquia, cheia da safadeza, vai e diz, amor, vamos se divorciar no papel, a gente continua junto, continua no tchaca-tchaca, na buchaca, mas no papel estamos divorciados. Aí tu pode se candidatar. Beleza. Diante dessa situação narrada, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na Constituição da República de 88, responda. O divórcio afastará a inelegibilidade reflexa de Amélia? Responda e justifique. B. Manézinho de Tonha, preenchidas as condições de elegibilidade, pode se candidatar, nas eleições de 2024, a prefeito de outro município? Vejam, Manézinho é prefeito do município Alfa, vai terminar o seu segundo mandato de gestão, não pode ser reeleito. Ele pode transferir o título eleitoral para outro município e ser candidato a prefeito desse município? São as duas perguntas. Primeira pergunta, Amélia, mesmo divorciada, pode se candidatar a prefeita do município Alfa na sequência, na sucessão de seu marido, Manézinho de Tonha? Não, pessoal, não. Conforme dispõe a súmula vinculante 18, a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Portanto, Amélia permaneceria inelegível ao cargo de prefeita do município Alfa. Então, a malandragem de Manézinho de Tonha não vai dar certo. Mesmo que ele se divorcie no curso do mandato, Amélia permanece inelegível. Prof, e se o divórcio foi dedo no forever e gritaria? Foi cacete, foi briga, a cidade toda e sabe que foi litigioso. Pouco importa a causa do divórcio. Seja litigioso, seja fraudulento, a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, ela não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Ok? Show de bola. Segunda alternativa, segunda questão que nós temos é Manézinho de Tonha, nas eleições de 2024, já que não pode ser reeleito no município Alfa, pode ser candidato em outro município ao cargo de prefeito? Galera, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição e no princípio republicano, diz que não. Manézinho de Tonha não poderá ser candidato. A jurisprudência do STF veda a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional, com base no princípio republicano e no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. De sorte que, por ter exercido dois mandatos consecutivos como prefeito do município Alfa, Manézinho de Tonha não poderia ser candidato ao mesmo cargo em outro município na eleição subsequente. Isso daí, com base no artigo 14, parágrafo 5º, que vai nos dizer que o presidente da República, governadores de Estado e do Distrito Federal e prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aí, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos diz que o Instituto da Reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas do mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade e alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios, continuidade administrativa e republicanismo, condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação. Então, aí, recurso extraordinário 637485 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, jurisprudência consolidada, jurisprudência que nós trabalhamos em nosso curso de segunda fase e aí, essa questão eu julgo que foi facílima. Passando à frente, vamos para a questão 3. Questão 3 aqui do nosso A Segunda Fase Certa. Olha lá. Olha aí, pessoal. Fernando, cidadão brasileiro, jornalista, profundamente ligado a questões políticas de seu Estado. Procura a Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de obter informações a respeito dos gastos da Secretaria no combate à Covid-19. Então, Fernando vai à Secretaria de Saúde para pedir informações com relação aos gastos da Secretaria no combate à Covid-19. Após instaurar o devido processo administrativo, seu pedido é indeferido pela autoridade competente, pelo senhor secretário, sob o fundamento de que as informações demandadas são protegidas pelo sigilo estatal por serem imprescindíveis à segurança do Estado e à sociedade. Em razão da negativa, Fernando lhe procura na condição de advogado ou de advogada para ingressar com a medida judicial cabível. Diante do exposto, responde, qual é o remédio constitucional que pode ser ajuizado por Fernando? Justifique. B. Existe prazo para a propositura da referidação? Galera, aí é facinho, né? Quando nós falamos de direito de acesso à informação, nós falamos em habeas data, não é isso? Não, pessoal, não é. Não é. Quando nós falamos em direito à informação, nós vamos nos perguntar qual é o tipo de informação. Por quê? O habeas data é o remédio cabível para obter informações a respeito da pessoa do impetrante. O habeas data é uma ação de natureza personalíssima. só pode ser impetrado para que Rodrigo Rabelo, que buscou informações a seu respeito constantes em um banco de dados de um órgão público ou de caráter público e teve essas informações, esse acesso às informações negado, então aí eu posso impetrar o habeas data. No caso que nós trouxemos, nós estamos falando de acesso a informações de interesse público. Não é de interesse pessoal acerca de Fernando. Não são informações sobre Fernando que ele está buscando. Ele quer informações de interesse público quanto a Secretaria de Estado da Saúde gastou no combate à Covid-19. Qual é o remédio constitucional cabível, pessoal? Gente, remédio constitucional na tutela de direito líquido e certo. Aquele direito que dispensa de lação probatória. Se não cabe o habeas corpus, que é o remédio da proteção da liberdade de locomoção, que não é o caso, se não cabe o habeas data, que é o remédio que garante o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, informações pessoais, uma ação de natureza personalíssima, vai caber, portanto, mandado de segurança. O remédio constitucional cabível, no caso narrado, seria o mandado de segurança individual, previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e na lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Afinal, o direito de acesso à informação de interesse público preconizado no artigo 5º, inciso 33, é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Portanto, nós estamos diante de um momento, de uma situação em que seria cabível a impetração de um mandado de segurança. basta olharmos o teor do artigo 5º, inciso 69 e o inciso 72 da Constituição para entendermos. O inciso 69 vai nos dizer que, conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Se não cabe habeas corpus nem habeas data, mas é um direito líquido e certo, em que eu dispenso a dilação probatória, a instrução processual com novas provas, quando há uma prática de um ato ilegal ou abusivo por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, é mandado de segurança. E o habeas data, professor? Por expressa previsão constitucional, como eu disse a vocês, o habeas data só é cabível para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, o que não se deu no caso concreto. Ele queria informações de interesse público, não informações com relação a ele. Então, sem dúvidas, nós temos aí um mandado de segurança. A segunda pergunta é, existe prazo para a propositura dessa ação? Resposta, sim, moçada, existe prazo para a propositura do mandado de segurança nesse caso. Por quê? O mandado de segurança, ele tem duas possibilidades de impetração. Ele pode ser preventivo quando há um justo receio, um justificável receio de uma violação a um direito líquido e certo por um ato ilegal ou abusivo e pode ser repressivo, que é aquele que é impetrado após o dano, a lesão ao direito. Nesse caso, houve a lesão ao direito? Sim, o secretário de saúde negou o fornecimento das informações. Então, ante a essa negativa, Fernando já tem a documentação necessária para comprovar o direito líquido e certo, para ser acostada na petição inicial, entretanto, Fernando tem prazo para impetrar esse mandado de segurança. A lei 12.016 de 2009, em seu artigo 23, estabelece que esse prazo é um prazo decadencial de 120 dias. Então, sim, no caso, como houve a negativa administrativa do fornecimento das informações, Fernando deve impetrar o mandado de segurança repressivo no prazo decadencial de até 120 dias contados do ato ilegal ou abusivo, conforme artigo 23 da lei 12.016 de 2009, que diz claramente, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se há decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, aí, questão também tranquilaça sobre mandado de segurança. Para finalizar, vamos para a questão 4, falando sobre Jéssica. Jéssica, vereadora do município Delta, em entrevista proferida em programa jornalístico de abrangência estadual em veículo de comunicação localizado na capital do estado, município Alfa. Então, veja, Jéssica é vereadora do município Delta, uma cidade interior, e foi convidada para dar uma entrevista num programa jornalístico de abrangência estadual, sendo o veículo de comunicação, a rádio que ela foi dar entrevista, localizada na capital do estado, no município Alfa. Em um momento de empolgação durante a sua fala, ela profere severos ataques à honra, falando da vida pessoal de um conhecido opositor político no seu município, no município Delta. Passada a entrevista, preocupada com o teor do que foi dito, e ciente de suas imunidades enquanto parlamentar, lhe procura na condição de advogado ou advogada para saber se poderá ser responsabilizada pelos excessos cometidos. Com base na situação narrada, responda, as falas proferidas por Jéssica estão protegidas pela imunidade material do parlamentar, justifique. B. Os vereadores gozam de imunidade formal, justifique. Galera, lembrando a vocês, os parlamentares em regra gozam de imunidade material e imunidade formal. A imunidade material diz respeito à imunidade e à liberdade que os parlamentares têm de proteção de suas falas, opiniões e votos sem poderem ser responsabilizados por isso. A imunidade formal diz respeito a questões de natureza processual. Então, por exemplo, um senador da República e um deputado federal só poderão ser julgados por crime perante o Supremo Tribunal Federal. É uma imunidade formal. Foro especial por prerrogativa de função, famoso foro privilegiado. Também não podem ser presos no exercício do mandato se não em crime em flagrante delito, em razão de flagrante delito. E, ainda mais, a prisão será submetida à respectiva casa para que seja autorizada ou negada. Então, vejam que são imunidades que os parlamentares gozam. A pergunta aqui é essas imunidades material e formal se estendem para todos os parlamentares de todos os entes federados? Não. Essas imunidades se estendem para os deputados estaduais e distritais, tanto a imunidade material quanto a imunidade formal, já que na constituição de cada estado é possível que se defina o foro especial por prerrogativa de função do deputado estadual. Agora, os vereadores não gozam de imunidade formal, gozando somente de imunidade material. E, mesmo assim, na jurisprudência do STF, essa imunidade material não é absoluta. Então, para responder a questão, alternativa A que pergunta, as palavras proferidas por Jéssica atacando a honra de seu opositor político, falando de sua vida pessoal, fora do seu município, em um programa jornalístico de repercussão estadual, são protegidas pela imunidade material? Não. Não são, pessoal. Apesar do fato de que os vereadores gozam de imunidade material, por expressa previsão do artigo 29, inciso 8 da Constituição, no caso concreto apresentado, Jéssica poderá ser demandada judicialmente, já que o Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material do parlamentar municipal tem como limites que as opiniões, palavras e votos tenham relação com o exercício do mandato e que tenham sido proferidas na circunscrição, dentro dos limites territoriais do município, o que não ocorreu no caso concreto. Então, o artigo 29 da Constituição nos diz que estão asseguradas a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. E o STF, no recurso extraordinário 60063, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, disse e entendeu que nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador. No caso, Jéssica estava fora dos limites da circunscrição do município e o que ela falou também não tinha relação com o exercício do mandato, já que ela falou da vida privada de ser opositor político. Então, nesse caso, ela não está protegida pela imunidade material. Segunda pergunta, Jéssica goza de imunidade formal? Não. Apesar de gozarem de imunidade material, os vereadores não possuem imunidades formais, portanto, serão julgados pelo juízo competente de primeiro grau. Por que isso, prof? Com fundamentação, onde? Gente, na ausência de previsão expressa na Constituição. vejam que as imunidades do parlamentar, as imunidades do presidente, elas são encontradas expressamente na Constituição. Pelo princípio da simetria, são replicadas nas Constituições estaduais, mas, no caso dos vereadores, por ausência de previsão expressa, eles não vão gozar de imunidade formal, somente de imunidade material. Então, fim damos por aqui, pessoal, esse nosso A Segunda Fase Certa. Espero que tenham gostado, espero que escolham a Segunda Fase em Direito Constitucional, que eu tenho plena convicção que vocês vão detonar na Segunda Fase e, vindo conosco para o Jus 21, tenho plena certeza que vocês serão guiados e preparados no melhor curso preparatório do mercado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau.